A River Autopeças é uma loja associada da Rede Âncora, com mais de 20 mil itens de peças para carros nacionais importados. Variedades em acabamentos, acessórios, peças mecânicas, elétricas para carros antigos e novos. E agora com montagem de acessórios no local, Avenida Coronel Joaquim de Oliveira Prata, 574, telefone 21030800. É por isso que todos dizem, a melhor é River. Agora, vem pra cá você também!